O Dia dos Pais promete movimentar o comércio de Londrina nesta semana, que espera vender 10% a mais que no passado, que no ano passado, né? Na quinta e também na sexta, as lojas de rua funcionam em horário estendido. Na vitrine tem presentes para todas as gerações, para o avô, para o paizão e também para o filhão. No centro, as lojas apresentam opções para celebrar o Dia dos Pais. Mas tem gente que ainda está em dúvida, não decidiu o que vai comprar. Ele já é de idade, então a gente fica indeciso saber se compra alguma coisa, algo para vestimenta, chinelo, calçado, alguma coisa assim, mas eu tenho que comprar, né? Entre os comerciantes, o clima é de otimismo. Uma pesquisa feita pela CILFACIAP Datacenso mostrou que os empresários de Londrina esperam um aumento de 10% nas vendas em relação ao ano passado. Contra uma perspectiva média do Estado de 8%, ou seja, acreditamos que o empresário deve sim apostar nas vendas, elétrons domésticos, perfumes, calçados, vestuários, enfim, tudo isso que engloba aí o setor de presentes para o Dia dos Pais. E cada um usando da sua criatividade, que é isso que faz com que as vendas aconteçam. A pesquisa indicou que os filhos pretendem gastar mais com o presente. O ticket médio em 2021 era de R$ 168,00 no Paraná. Neste ano foi para R$ 174,00. Em Londrina é um pouco maior, R$ 175,00. Roupas e calçados estão no topo da lista de intenção de presentes. Nesta quinta e sexta-feira, o comércio de rua vai funcionar das 8 horas da manhã até as 9 da noite, e na sexta até as 6 da tarde. O objetivo é oferecer mais uma opção de horário para quem ainda não conseguiu comprar o presente dos Dia dos Pais. Esta família preferiu se antecipar e já garantiu o mimo. Minha mãe comprou. É, e o que ela comprou? Tênis. Já está chegando o presente, já encomendei. O Jonathan não vai conseguir presentear o pai, mas garante que carinho não vai faltar no domingo. Está difícil, mas vamos, estamos na luta, né? Mas o Feliz Dia dos Pais ele vai receber, com certeza.